É galerinha, hoje é dia de catar moeda pra ver se realiza o sonho. Olha, alguém pode me ajudar aí? Tô lascado de Dielax Carioca, tô lascado. Mais moedinha. Tá cheio. Eita! Só de R$1,50. Ó, que bom. Mas tem mais já espalhado. Eu já vou ter tudo. Agora são 12 galões desses. 12, é 12 ou 13. Agora, vamos lá. Só de R$1. R$1,50. Vamos contar todos que já tem já. Vamos contar o último galão agora. R$1,50. R$1,50. R$1,50.